Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito pedido por vocês e finalmente eu resolvi gravar porque eu fui deixando acumular a maioria das perguntas que vocês tinham, dúvidas que eu recebo por e-mail, pela página do Facebook e pelo Twitter, então eu resolvi juntar todos num vídeo só e tentar respondê-las. Se vocês tiverem alguma mais pergunta, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou responder embaixo desse vídeo, né? Eu tentei reunir as perguntas que são mais frequentes, não consegui reunir todas, obviamente, porque é muita coisa e as melhores, assim, ou que mais me perguntam eu resolvi pôr e explicar pra vocês, tá bom? Então vamos começar porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Então tá, se perguntam muito pra mim qual a cor do meu cabelo, a tinta que eu uso, que o salão frequenta? Bom, a cor do meu cabelo é uma incógnita, na verdade é a cor que vocês estão vendo aqui da raiz, assim, esse castanho tá até aqui, é o meu natural, é um castanho claro ou escuro, não sei como fala, eu acho que é claro porque castanho escuro é geralmente preto, quase, e eu faço luzes, faço de papel alumínio porque eu não gosto de luzes muito fininha, que é no caso da touca, que fazem com a touca, eu não gosto daquelas luzes finas, eu gosto de luzes que apareçam no cabelo, e também não gosto daquelas mechas, então eu opto pelo papel alumínio. A cor, eu faço com água oxigenada no volume máximo, não faço no cabelo inteiro, então assim, eu só faço do lado de fora, por quê? Porque se eu faço no cabelo inteiro, estraga o cabelo, assim, luzes, assim, ela vai danificando, você tem que hidratar, tem que cuidar, e por mais que eu cuido, nunca assim fica igual a um cabelo natural. Então, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui atrás, o meu cabelo é totalmente natural, o que tá dentro, e a parte de fora é a parte das luzes. A tinta, eu não sei. Por quê? Porque eu sempre faço no salão, então assim, eu nunca perguntei pra eles que tinta que é, mas assim que eu for no salão, eu gravo vídeo. Eu faço geralmente, no máximo, é, não, no mínimo de seis em seis meses, eu não faço mais que isso, porque danifica o cabelo, e eu vou esperando crescer a raiz um pouco, aí depois eu vou retocando as luzes, tá? A cor, eu acho assim, que a tinta deve ser o da L'Oreal ou da Kerastase, porque o salão trabalha com essas duas tintas aí, e também passa um tonalizante, então assim, eles descolorem, né, o que parte de fora do cabelo, eu peço, eles deixam uns 40 minutos, e eles colocam no negócio, assim, que é tipo, no negócio que solta calor e eu, e depois eles tiram e aplicam o tonalizante, pra fechar as cutículas do cabelo. Toda vez que eu faço luzes, eles fazem hidratação da Kerastase verde, que eu acho que é uma das mais potentes, e meu cabelo dura aí uns três meses muito tranquilo, sem ficar embaraçando, sem quebrar ponto, assim, essa hidratação é realmente muito potente, não faço hidratação em casa, faço no salão, e faço só de seis em seis meses também, não fico fazendo toda vez, não. O salão que eu frequento, vocês pedem muito, eu recebo muitos e-mails falando assim, que vocês sabem que eu moro em São Paulo, a maioria fala, ah, qual o salão que você frequenta? Gente, eu não frequento salão em São Paulo, todos os salões que eu fui em São Paulo, eu pedi pra fazer o cor do que eu gosto, que é essa cor meio platinada, meio palha, é que agora não dá pra ver, porque o meu bolso já tá bem grande, mas assim, é uma cor bem clara. Vou colocar uma foto pra vocês aí, como eu faço, como que fica. Então, como vocês viram na foto, eu gosto dessa cor de cabelo. E aqui em São Paulo, eles fazem dourado, fazem laranja, não sei, cobre, eu não gosto dessa cor, eu gosto da cor branca. Aí, assim, geralmente eu vou em vários salões, eu já fui em vários, tentei em vários lugares, eu chego com uma revista, com, tipo, uma atriz ou uma mulher que eu gosto de cabelo, eu falo, é esse cabelo que eu quero, você consegue fazer igual? Eles, claro, meu amor, não sei o que lá. Uma vez eu fui no salão, pedi pra ficar loura e sair de lá morena, e eles falaram depois, que pintaram meu cabelo inteiro, que eles não trabalhavam com essa cor tão branca, porque estragava o cabelo, danificava. Então, assim, eu acho, pô, gente, fala antes, né, agora eu tô esperando ficar loura e sair de lá morena, eu não gostei muito, não. Então, é isso, eles sempre arrumam uma desculpa e nunca ficam loiras, sempre ficam cobreados e tudo mais. E não é por causa da cor do cabelo, porque tem amiga amiga de cabelo preto e fica cabelo loiro, tá? Então, eu faço no salão, chama Rosa, eu faço na cidade de Cascavel, no Paraná. De seis em seis meses eu visito minhas amigas lá no Paraná, e eu vou lá e faço todas as minhas luzes. Aqui em São Paulo não tem um salão. assim que eu for em um salão que eu gostar do resultado, eu indico pra vocês. Aí eu me pergunto muito assim, só qual é o seu esmalte, qual é a corretiva, qual é a base, a favorita? Então eu vou falar o que mais me pergunto, que é o esmalte. Eu gostava do Gabriel e agora eu uso muito o Ouro Fatal, da Passinat, que é um dourado meio velho, e ele é metálico, então é um dos que eu mais gosto. Batom, qual batom que eu uso nos vídeos? Não esse, no caso, que eu mudei a cor do batom, justamente, mas assim, todo vídeo eu uso sempre o mesmo batom, e todo mundo me pergunta qual a cor que é. E esse daqui da NYX, tá? Eu até deixei pra vocês. A cor é Ceto, tá? Ceto da NYX. E é essa cor aqui. Na boca fica um cor de boca mesmo, meio nude, tá? Lente de contato. Vocês me perguntam muito qual que eu uso, qual que eu recomendo, se é ruim de colocar, como que funciona. Essa lente que eu tô usando nesse vídeo, meu olho não é dessa cor, gente. Eu acho que é a que eu mais gosto, apesar dela ser muito artificial. Ela é da Bausch Lombi, eu vou deixar o nome aqui embaixo, porque eu não sei pronunciar direito. E ela é na cor green, é verde. Eu acho que a cor dela é muito artificial, mas ela é muito fácil de colocar, porque ela é pequenininha, então é muito fácil de colocar. A lente já tem que ser descartável de um em um ano, né, essas coloridas, mas... Eu não uso sempre, né, e vocês sabem, faz aí mais de um ano que eu tenho ela e nunca deu problema. Eu cuido muito, eu sempre higienizo minhas coisas pra não dar nenhum problema, porque mexer com lente é uma coisa assim, você tem que ter tudo cuidado, né. E essa é a que eu uso nos vídeos. Eu usava a da Solotica, a Quartzo, ela é muito mais natural, ela tem um desenho natural, um desenho que imita mesmo o olho natural, tem partes castanhas e verdes, então ficou o olho bem melhor. Porém, ela é muito grande e ela é mais cara, então assim, ela é muito chata de pôr. Toda vez que eu colocava ela, eu não conseguia ficar mais de duas horas com ela, eu tinha que tirar, meu olho começava a ficar irritado, parecia que eu tinha, sabe quando cai alguma coisa no olho, tipo cílios, ficar bem irritado, eu tinha que tirar. Então eu não recomendo, porque ela é muito grande, é bem chata de pôr, é bem chata de tirar, incomodou meu olho e eu não tenho grau, então eu uso lente normal, sem grau nenhum. Uma lente que eu recomendo, que é muito natural, que eu vou comprar, é a... chama Dark Hazel, é um castanho, pra quem tem olho igual o meu, que é muito escuro, muito escuro, você põe essa lente castanho, e ele vai ficar verde natural, entendeu? É uma lente castanho mel, com o seu olho, a mistura vai dar um verde, não... é igual a esse aqui, que é verde, já no caso. Então é da Lush Lombo também, é igualzinha a essa, só muda a cor. Como você começou a fazer maquiagem, qual curso você indica? Gente, a minha história com maquiagem, é um pouquinho longa, se vocês tiverem tempo, assistam, continua assistindo o vídeo, é assim, eu comecei no segundo ano de faculdade, eu comecei, eu entrei na faculdade de marketing e propaganda, no segundo ano eu comecei a ver muitos youtubers, assim, ver muito vídeo, muito vídeo, eu não sabia absolutamente nada de maquiagem, e eu comecei a assistir. Aí, minhas amigas falaram, poxa, é uma coisa que você gosta tanto, por que que você não pega e, assim, faz um blog, ou um site, pra você compartilhar ideias? Eu falei, bom, vou fazer um blog. Aí eu fiz o blog, mas assim, divulguei coisas que eu gostava, produtos, eu nunca fiz vídeo, eu nunca fiz maquiagem. Aí, eu lembro que uma vez eu fiz maquiagem, e deu certo. Aí eu comecei a fazer no blog fotos de maquiagem, só que assim, eu tava no começo, minha câmera não era boa, a nitidez era péssima, o foco também, mas assim, eu tinha pedidos pra fazer no YouTube, aí eu montei uma conta, um vídeo, dois meses depois que eu fiz o blog, no YouTube. E daí deu muito mais certo, assim, quando começou a crescer a divulgação, as parcerias, eu já tinha, tipo, cerca de dez parcerias no blog, já quando eu comecei no YouTube. Então assim, o YouTube, quem já me conhecia do blog foi pra lá, e agora eu tô totalmente no YouTube, assim, eu tenho até mais atualizar meu blog, eu deixei um pouco de lado, mas eu tô no YouTube mais. Depois que eu comecei a fazer vídeo, e tudo mais, foi crescendo a minha vontade, assim, de maquiagem, maquiagem, fui convidada por umas empresas pra trabalhar só com maquiagem, só que não tinha, ou eu fazia faculdade, ou eu trabalhava só com maquiagem, então assim, foi meio difícil, porque eu tive que escolher, então eu escolhi na faculdade, tenho uma formação, e depois eu fazer, assim, o que eu gostava. E também eu achava que era um hobby, não assim, uma profissão. Aí eu resolvi fazer curso, eu fiz um curso intensivo, foi um mês e meio, era todos os dias, eu não lembro se era, deixa eu ver, acho que era 4 horas por dia, 5 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, e eu acho que eu fiz cerca de 2 meses de curso. Não optei por fazer o Senac, por quê? Porque o Senac tem uma lista de material muito extensa, tem que ser aquela marca, tem que ser aquilo, e é muito caro, assim, o curso era mais ou menos, era 1.200 do Senac, e mais de lista de material era tipo 1.800. Então eu falei, gente, eu gosto de maquiagem, mas eu não tenho certeza se eu quero trabalhar na profissão, pra que que eu vou comprar tantas maquiagens, o que que eu vou fazer depois com isso, se eu não for usar, né, vai ver se é tudo, vai estragar. Então eu fiz um curso, eu paguei, eu acho que cerca de 360 reais, que eu acho muito barato, 360 reais por um curso de 2 meses, e a lista de material, assim, super básica mesmo, o próprio curso oferecia base, sombra, então assim, a lista era básico, do básico, do básico, que você ia usar, e não tinha marca, então você comprava o que você quisesse. Eu aprendi muito, eu maquiava cliente mesmo, quem subia pra fazer o curso era cliente, então assim, a gente aprendia na prática, né, desde o segundo dia de aula, a gente já prática, prática, tem que fazer prova, oral, tem que fazer prova escrita, prova tipo, né, mesmo de maquiagem, e é isso, eu fiz o curso, eu comecei a trabalhar como maquiadora, eu trabalhei nas feiras de São Paulo, eu trabalhei pela Vult, também, algum tempo, no Camarim Cosméticos, deixa eu pôr a foto pra vocês verem aí desse evento, e aí, depois que comecei a trabalhar com eventos, eu comecei a trabalhar no estúdio fotográfico, eu fazia book e foto, ainda trabalho lá de vez em quando, porque é em São Paulo, então eu faço faculdade, e quando tem os trabalhos, eu faço lá com ele, com o fotógrafo, e de final de semana, eu venho pra minha cidade, não sempre, e trabalho num salão que tem aqui, eu sou maquiadora de lá, e eu tô procurando um salão pra trabalhar em São Paulo, porque eu quero ficar lá, em São Paulo, eu já estudo lá, eu já vou trabalhar lá, então eu quero um salão lá, pra fazer as coisas. Então é isso, é uma história de maquiagem, foi isso, e eu tive que decidir muito cedo se era maquiagem ou o meu curso que eu queria, fiz a minha formação, e agora eu fico ali, né, com maquiagem, eu sou freelancer, então eu não sou fixa, então eu trabalho em vários lugares diferentes, todo dia eu tô em contato com um monte de gente. Eu também gosto de trabalhar com maquiagem nas horas vagas, é o que eu mais gosto, é o desenho, tipo, aí eu faço aqui também uma maquiagem, não sei se vai dar pra ver, tipo, sei lá, eu faço uns esboços, fico desenhando, é isso que eu gosto. Você dá curso, faz workshop? workshop? Gente, eu tava dando curso na minha casa, mas eu não vou, mas eu tenho de domicílio, e workshop, eu quero começar a fazer workshop, é o curso, mas eu tô procurando um lugar pra isso, porque assim, é muitos pedidos, então eu tô querendo, assim, dar um curso de 5, pra 5 pessoas, 10 pessoas, ou em dupla, não sei, individual, mas eu tô procurando um lugar pra alugar em São Paulo, pra poder dar esses cursos. Aí tá escrito, tenho um cargo importante, quero manter minha aparência apresentável, tenho 28 anos, aguardo sua resposta, Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Bom, mas a maquiagem masculina é um pouco diferente da feminina, porque homem tem pelos no rosto, tem poros, então ele vai ter bigode, e vai ter alguns pelos no rosto, e a base que é usada, eu geralmente uso o pancake, se é pra pele oleosa masculina, ou o dual cake, pra cobrir essas barbas, né, os buracos causados pela acne. A base líquida que a gente usa, mas em mulher, não é muito mais, não é tão adequada pra você, porque não vai esconder, assim, esses buraquinhos, de marca de espinha, não vai esconder seus pelos, você pode também estar usando um corretivo verde, né, nas marcas das espinhas, que são avermelhadas, e depois usar um corretivo cor de pele. Então a maquiagem é diferente, sim, e você tem que usar mais pancake ou dual cake, que daí cobre bem as imperfeições e as marcas. Eu acho que é legal esse negócio de estar apresentado, você procura se preocupar com a aparência, porque, realmente, assim, em empresa, assim, a sua aparência é fundamental. Que loja você compra as suas bijuterias? Na ladeira Porto Geral, 25 de março, gente, pra quem não conhece, é uma rua de São Paulo, que tem tudo. Eu já fiz um vídeo sobre comprinhas, que eu comprei muita bijuteria, vou deixar aqui embaixo, pra quem não viu, eu explico tudo lá. e eu comprei ontem, foi ontem, essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, que é um colário de sal grosso, que tá a maior moda lá. Eu comprei, porque, sei lá, né, é bom ter alguma coisa. Então, tá, é lá que eu compro minhas bijuterias, não tem nenhuma loja, assim, que indico online, é só lá que eu compro. Como colar... Ah, aí tem umas perguntas, que, assim, que eu vou responder com vídeo. Tem muitas perguntas, que eu acho que, assim, é fundamental vídeo, não vou falar por câmera. Então... Por vídeo, aliás. Então, tem assim, como coloco cílios, como que eu tiro cílios, como eu limpo a minha pele, pergunta muito, eu tiro primeiro a base, primeiro eu passo um demaquilante, como é que eu faço? Eu vou ensinar o jeito que eu faço, em um vídeo, como coloco e tiro cílios também, e como eu limpo pincéis, eu uso... Deixa eu pegar pra vocês, rapidinho. Eu uso isso daqui, ó. Aqui, eu uso esse limpador de anexador de pincel da Contém 1 grama. E ele... Você espirra no lencinho, faz pincel e limpa. De dois em dois meses, eu lavo os pincéis, não lavo sempre, porque se não derifica o pelo, tem pelo muito natural do pincel, é igual nos cabelos, se a gente ficar lavando sempre e não se preocupa, é pior, né? Então, assim, tem que lavar, tem que esperar o tempo de secagem, se não dá bactéria. Você tem que ter, tipo, um negócio desse pra esterilizar, deixar com bactéria, porque pincel, assim, lavar do água e sabão, não seco direito, é muito pior, prolifera muito bactéria. Então, assim, é melhor você higienizar sempre, de cliente em cliente, ou você usa uma vez, limpa sempre, sempre, assim, pra não dar nenhum problema, e depois você lava, não lava sempre, uma vez por mês, eu acho que tá bom. E é isso, tá bom? Eu espero que tenham resolvido algumas dúvidas, qualquer coisa, deixa aqui embaixo o comentário que eu comento, é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima.